Eu defendo que o aborto seja tratado como um tema de saúde pública no nosso país. Ele é um tema de saúde pública e precisa ser tratado assim. Portanto, nós temos que rever, debatendo com a nossa população, a legislação atual. Eu defendo a tributação das drogas e acho que o Brasil precisa fazer essa discussão, sim. Num comércio legal, é isso? Um comércio legal, mas não qualquer comércio. Eu acho que o Brasil precisa debater de forma científica e não moral o tema do impacto de cada uma das drogas, inclusive das que já são lícitas na violência. E por fim, dado que o Estado é laico, o ensino religioso nas escolas públicas. Sou contra o ensino religioso, até porque a via de regra não... Então, pega um estudante brasileiro que é de religião afro, ele não tem liberação de nenhum dos seus rituais, para nenhum dos seus rituais. Os católicos ou cristãos como eu, todos os domingos são liberados. Os metodistas, que têm um tema específico, um determinado turno de um dia do nosso calendário útil. Então, acaba que isso prejudica e faz com que brasileiros que não são cristãos, como eu, sejam penalizados. Não é certo. Não é certo. Uma stream de Feito de Deus, Pai, todo o Deus, criador do céu e da terra, e entre Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concedido pelo Deus do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o conselho de atos, foi justificado o outro separado. Legenda Adriana Zanotto